Eu não nasci naquela serra, mas foi pra lá que eu fui morar, pra cá. Apesar de jogar e onde ele está, nessa viola eu canto e gemo de verdade, cada toada representa uma saudade. Eu nasci naquela serra, num ranchinho beirachim, todo cheio de buraco, onde a lua faz farão. Quando chega a madrugada, lá no mato a passarada, principia um barulhão. Nessa viola eu canto e gemo de verdade, cada toada representa uma saudade. Vou parar com a minha viola, já não posso mais cantar, pois o jeca quando canta tem vontade de chorar. E o choro que vai caindo, devagar vai se sumindo, como as águas vão pro mar. E o choro que vem caindo, devagar vai se sumindo, como as águas vão pro mar. Nessa viola eu canto e gemo de verdade, cada toada representa uma saudade. Angeline de Oliveira fez essa canção aqui pra essa serra de Botucatu, a nossa cuesta. Ele não era daqui, ele era de Itapuranga, mas veio morar aqui. Eu também não era daqui e vim morar aqui. É uma terra boa, abençoada. Viva Botucatu, viva Angelina de Oliveira, tristezas de jeca, claro.